Fala futuros policiais militares do Amapá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Venho resolver com vocês uma questãozinha da FCC, do último concurso da PM Amapá. E esse tópico é o tópico do raciocínio temporal, tá? São os probleminhas envolvendo calendários. O que é que a questão diz? Os meses de março, abril e maio têm respectivamente 31, 30 e 31 dias. Sabendo que o dia 1º de março de 2018 vai cair em uma quinta-feira, então o dia 31 de março de 2018 vai ser uma segunda, uma quarta, uma sexta, uma quinta ou uma terça. Veja, gente. A questão aí, ela foi boazinha. Primeiro, porque ela disse quantos dias tem em março, abril e maio. Várias questões é você que tem que saber, tá? A gente vai ter algumas dicas aqui dentro do nosso canal e eu vou ensinar na mãozinha, eu vou ensinar algumas dicas sobre o ano bissexto, o ano normal, que você consegue matar qualquer questão de calendário. Primeiro, a gente vai ter que fazer aí uma determinada contagem, tá? O que é que você tem que entender? Os dias da semana se repetem a cada sete dias. Se hoje é quinta, daqui a sete dias é quinta. Há sete dias atrás é quinta. Daqui a quatorze dias é quinta. Daqui a vinte e um dias é quinta. Há tantas semanas atrás foi quinta. Então, os dias da semana se repetem a cada sete dias. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó. Veja. Março, abril, maio. Veja. Ele disse que 1º de março de 2018 é uma quinta-feira. Só que março tem 31 dias. Como eu já estou no dia 1º, em março tem quantos? 31. Em março ainda eu tenho quantos? 31 menos 1, ó. Eu tenho ainda 30 dias aqui, ó. Para serem contados, tá? Ah, pessoal, então se eu tivesse no dia 2, pegaria em março só 29. Como eu já estou no dia 1º, tá? E eu sei que março tem 31 dias, eu só vou pegar 30 dias. Abril, abril tem 30. Então, abril, ó, tem 30. Beleza. Eu sei que maio tem 31, só que ele quer que você vá para onde, ó? Para 31 de maio de 2018. Então, você vai contar aqui, ó, 31. Mas se ele dissesse bem assim, eu quero 17 de maio de 2018, você só iria contar 17 dias. Galera, agora é só somar, ó, 30, 30, 31. Aqui dá 1, 3 e 3 dá 6, mais 3 dá 9, ó. 91 dias. Gente, é como se a questão dissesse assim, ó, veja. Se hoje é uma quinta-feira, daqui a 91 dias vai ser que dia da semana, ó? Eu vou pegar 91 dias e vou dividir por 7. Professor, por que eu divido por 7? Porque quando eu pego a quantidade de dias, gente, e divido por 7, eu vou achar aqui, ó, a quantidade de semanas completas. Por exemplo, 14 dias. Se eu divido por 7, duas semanas completas. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar o 9 aqui na humildade. Dá 1, 1 vezes 7, 7. Aqui dá 2, baixo 1. 21 por 7, dá 3, 3 vezes 7, 21, ó. Não sobra nada. Galera, isso quer dizer que 91 dias são 13 semanas completas. Se eu estou na quinta, daqui a 13 semanas completas, vai ser a própria quinta. Se vai ser a própria quinta, ó, letra correta, letra o quê, gente? Letra D. Professor, e se sobrasse resto 1? Se sobrasse resto 1, seriam 13 semanas completas e 1 dia. Aí você ia dizer, pô, se eu estou na quinta, daqui a 3 semanas vai ser 1 à quinta. Se sobrasse resto 1, você contaria 1 dia depois da quinta. Seria a sexta. Como o resto foi zero, se passaram apenas o quê? A quantidade de semanas completas. Então, se eu estou na quinta, daqui a 3 semanas completas, a própria quinta. Fique ligado por mais dicas assim. Valeu, galera. Um beijão. Fique ligado por mais dicas. 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 Fique ligado por mais dicas.